Você que se liga na Globo, o Brasileirão tá na reta final e hoje tem Bahia e Fluminense aqui na Globo. O Flu voltou com tudo na briga por uma vaga na Libertadores. A equipe conquistou 10 dos últimos 12 pontos disputados. Na última rodada, não titubeou diante do Goiás e aplicou 3 a 0. Já o tricolor de aço busca se afastar da degola e vem de uma vitória contra o Corinthians e um empate contra o Vasco em São Januário. Um jogo que promete e você curte logo mais, depois de a força do querer. Futebol na Globo, aqui é emoção.